Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim para quem gosta. Ervas medicinais. Ervas medicinais vêm crescendo muito, muito no Brasil, no mundo, muita procura. E por isso cabe a nós o dever de aprender a conhecer as ervas medicinais. Existem muitas ervas medicinais parecidas E aqui no meu canal eu sempre trago plantas verdadeiras, plantas falsas ou plantas parecidas Porque ela está na sombra, porque ela está no sol Porque é muito importante Nem sempre quem vende ervas medicinais lá desidratada, já vem embalada Sabe o porquê daquela erva medicinal As pessoas que vendem geralmente não conhecem ervas medicinais Não tem nenhuma especificação daquela erva medicinal Eu mesmo já fui comprar ervas medicinais desidratada E cheguei a discutir com a pessoa Hoje nós nos tornamos até grandes amigos E ele adora que eu vou lá, ainda mais quando tem cliente, né? Que eu fico lá dando umas dicas Então, é muito importante A erva desidratada, ela tem características também de cheiro Se é folha, se é com caule E tantas outras Que tem como fazer a identificação E tudo isso eu procuro passar aqui no meu canal Esse tipo de reconhecimento de ervas medicinais A erva que eu vou trazer aqui hoje Que é a espinheira santa Nome científico, Mateus ilicifolia É uma erva medicinal Que por ser assim Uma árvore menor E tem uma parecida A árvore maior Geralmente as pessoas costumam usar Essa da árvore maior Que é parecidíssima Com a espinheira santa Eu tenho as duas aqui E eu vou mostrar pra vocês A identificação delas agora Às vezes você compra uma erva medicinal E quando você vai fazer o uso Você se decepciona Porque não teve o resultado Você pode ter certeza Que você estava usando uma erva falsa Uma erva parecida Por quê? A espinheira santa Que é no caso aqui Que nós estamos falando hoje nesse vídeo Ela dá resultado sim E eu vou falar um pouquinho aqui também Dos benefícios que ela nos traz Eu já fiz tratamento Eu já tratei pessoas com a espinheira santa E tive resultado Todo mundo que usa espinheira santa tem resultado Por isso que é muito importante Fazer o reconhecimento delas E eu vou mostrar pra vocês agora Essa daqui É a falsa espinheira santa Ela é usada popularmente Como espinheira santa E é chamada erroneamente E comercializada como espinheira santa Mas olha o detalhe Que eu vou passar pra vocês Olha a folha Ela é bem frisada Essa falsa O nome dela na verdade É soroceia Tá É uma folha Áspera Ó Você passa a mão Você sente que ela é Áspera Ela é frisada Olha ela tem o mesmo tom de verde Atrás E um detalhe Pra esses espinhos dela Olha Ela tem toda a extensão Com esses Vamos chamar de espinhos Porque Eles A hora Que você rela Aqui olha Ele Espeta Tá Vamos chamar de espinhos Ele sai Ó Toda a extensão Da folha Dentinhos Um atrás do outro Ó Vendo Isso daqui É fácil de reconhecer Quando você compra Ela desidratada Porque a aspereza Da folha Na verdade Ela desidratada Você não vai reconhecer Mas Essa dentição Aqui Pertinho Uma da outra Olha Esse detalhe Aqui Você vai reconhecer Quando ela É você Comprar ela Desidratada E comprando Um pezinho Você passando A mão O dedo Não anda Ele derrapa Porque ela é Áspera Você já vai saber Que não é A verdadeira Espinheira Santa Essa daqui É a Espinheira Santa Olha o detalhe Da folha Não tem Aquela Marcação Que você Passa a mão E sente Tá vendo A folha Da espinheira Santa É lisa Você passa A mão Ela desliza Olha atrás Ela é um pouquinho Mais clara Mas o mesmo Tom de verde Olha Tá vendo E a verdadeira Espinheira Espinheira Olha os espinhos Vamos chamar assim De espinhos Tá Porque eles Machuca A mão Eles são mais Pontiagudos E eles são Espaçados Olha Cabe até um Ó O dedo Entre eles Tá vendo É maior O espaçamento E parece Olha Deixa eu mostrar Mais de perto Parece não Ó Focar Tá vendo Ele não tem Uma borda Eu vou mostrar De novo A soroceia Pra vocês A espinheira Santa Não tem Uma borda Definida Uma linha Aqui Antes De sair Essa cavidade De espinhos Então Quando comprar Desidratada É muito fácil De reconhecer A espinheira Santa Olha Essa linha Central Essas linhas Laterais Elas morrem Ó Tá vendo Elas se desaparecem Isso daqui É pra você Comprar ela Fresca Você vai saber Que é a verdadeira Desidratada Você vai prestar Atenção Nessa Lateral Olha lá Tô tentando Focar as folhas Pra mostrar Melhor Ó Olha lá Essa deu Olha que bonita Que ela é Essa daqui É a verdadeira Espinheira Santa Olha aqui Eu coloquei Uma pertinho Da outra Essa É a falsa Espinheira Santa Essa É a verdadeira Espinheira Santa Tá vendo A diferença Uma da outra Vocês viram aí Gente Uma diferença Mínima Mas há a diferença Entre a verdadeira E a falsa Se você tomar A falsa Você não vai ter efeito Nenhum Se você tomar A verdadeira Espinheira Santa No que Ela pode Te ajudar Ela possui Propriedades Tonificantes Devido A integração Das funções Estomacais Ela é potente Contra Úlcera Úlcera Gástricas Ela é Cicatrizante De lesões Ulcerosas Ela possui Ação Antisséptica O que Impede A fermentação Gástrica Gente A espinheira Santa É tudo Para o nosso Estômago E ainda Gastrite E acidez Estomacais Então Fazer uso De ervas Medicinais É muito Importante Mas também É muito importante Aprender A fazer A identificação Dela É o que Eu sempre falo Aqui no meu canal Seja Por flores Não é Época da florada As folhas O tronco Raiz Tudo Você tem que Analisar A planta No conjunto Completo E falar É essa erva Que eu estou Procurando Para o meu tratamento É essa erva Que eu vou Usar Mas Aprenda Sempre A fazer A identificação Aqui nós temos No nosso canal Várias ervas Medicinais Onde eu mostro A identificação Para que você Faça Um tratamento Seguro E eficaz Que vai Dar certo E você não Vai se decepcionar Com as ervas Medicinais Bom pessoal Até o próximo vídeo E aí Tmito